Olá, congressistas e participantes desse movimento dos docentes. Meu nome é Benedito de Souza, sou professor de Química e Biologia nas escolas estaduais e municipais da cidade de Aguaretama. Estou com uma blusa azul de detalhes vinhos, estou usando óculos, barba branca, cabelos castanhos, minha pele é clara, na minha retaguarda está uma parede de porcelanato. O nosso trabalho que iremos apresentar tem como tema o retorno das aulas no ensino híbrido, um protocolo a ser cumprido. O nosso trabalho foi um trabalho que surgiu na primeira semana de agosto de 2021, no mês anterior. E, na introdução do nosso trabalho, nós usamos aqui os momentos em que a escola e a comunidade escolar estão passando. Covid-19, vulnerabilidade social, vulnerabilidade física, mental, a variante delta e a falta de vacinação no momento, estava acontecendo, para os jovens e o público da educação básica. Isso causou para a gente uma preocupação quando o governo estadual veio a tomar a iniciativa de autorizar o retorno das aulas no ensino presencial, 50% de alunos. E, no momento, para a gente, causou uma angústia em saber que ainda estávamos em um risco, certo? Mas, juntamente com essa iniciativa do governo, veio um protocolo a ser cumprido. Esse protocolo com alto grau de rigidez e que a gente tem consciência, como professores, nós temos consciência que seria quase impossível a ser cumprido. Embora, sabendo que a escola se comprometeu, nos comprometemos de fazer o possível para ser cumprido, porque a gente sabe que é o risco à saúde dos envolvidos dentro da escola, certo? E isso foi um motivo de preocupação, sim. Mas os professores entramos em debate, entramos em conveniência, conversação, juntamente com o gestor da escola. discutimos o protocolo, tanto no grupo de professor como nas salas de aula com os alunos, sala de aula no formato remoto, com os alunos, com os pais. E foi esse o tema gerador do nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho? O nosso trabalho teve por objetivo elencar o discurso de forma segura e eficaz ao retorno das aulas dos alunos no sistema presencial, 50%. A gente chama de ensino híbrido porque parte dos alunos ficariam em casa, parte dos alunos estariam na escola para que a educação acontecesse de modo igual para todos os alunos. A nossa preocupação em levar em consideração o protocolo é que o protocolo cumprido dentro da escola tanto demandaria em funcionários para cuidar da limpeza e manutenção da escola, como também levou ao questionamento da readaptação da escola para o acontecimento das aulas. O método do nosso estudo foi exatamente um questionamento levantado na primeira semana de agosto pelos professores e gestoras como seria o retorno desses alunos visto que ainda continuamos em um período de pandemia, ainda mais que num momento na nossa cidade, uma cidade tão pequena, havia surgido um dos casos de variantes delta do estado do Ceará. Tivemos como resultado a dificuldade total do cumprimento da escola pelo protocolo. Embora a escola faça o seu papel, a gente previu que seria impossível controlar todos os adolescentes, visto que eles também, extraescolar, nos seus transportes, nas suas vidas fora da escola, eles têm outros contatos sem ser o contato da escola. A internet também era um outro problema, porque a internet de baixa qualidade nas cidades pequenas do interior dificulta a aula no sistema remoto de modo igual para todos os alunos. Falta de profissionais, falta de manutenção e a internet foram o assunto discutido. A discussão foi que abriu um debate para o discurso tanto sobre o aprendizado dos alunos, como o tempo pedagógico, a higienização e o comportamento dos alunos dentro da sala de aula. A conclusão, a gente concluiu que, mesmo os professores estando vacinados, não se descartava o risco de contaminação, porque os alunos ainda não estavam vacinados. E, como palavra-chave, nós tivemos retorno, ensino híbrido e protocolo. Foram esse o nosso trabalho. Finalizamos aqui.